A CIDADE NO BRASIL Nariz entupido? Vi que inalador. Tá conseguindo sentir? Ah! Uma grande! Como fizemos para provocar uma sensação de nariz entupido? Lançamos um novo perfume no mercado. Espalhamos centenas de promotoras pelas farmácias de São Paulo numa ação comum para divulgar um novo perfume. O sampling. A fragrância usada no novo perfume era inodora. Resultado. Sem cheiro, criamos a real sensação de nariz entupido. Geramos ao erro no lugar onde as pessoas mais compram produtos para esse problema. Pegaram direitinho.